Oi gente, tudo bem? O vídeo de hoje é o vídeo dessa maquiagem mais colorida Com laranja e amarelo e esse esfumadão E eu espero que vocês gostem da maquiagem Se quiser aprender é só continuar assistindo E não esquece de deixar sua sugestão de maquiagem ou de algum outro vídeo que você queira ver aqui no canal nos comentários E ainda vamos começar Primeiro a gente vai colar uma fita Aqui no final do olho eles são a sobrancelha Ao final da sobrancelha E agora eu vou aplicar o coletivo em toda a pálpebra móvel A gente vai começar com o esfumado Eu vou usar essa cor aqui É um... tipo um nudezinho, um beige E a gente vai usar meio como basezinho ali no côncavo Eu vou usar um pincelzinho gordinho aqui pra esfumar Então pegar um pouquinho dele E esfumar aqui no côncavo Vou puxar aqui no finalzinho também Dá pra ver né É tipo... ficar mais lisinho assim É mais uma base pro nosso esfumado Agora eu vou vir com essa outra cor Dessa mesma coletinha desse que você escolhe É esse marronzinho aqui Ele é um pouquinho mais escuro Então eu vou vir com um pincelzinho assim Que eu tô com o reto E vou pegar um pouquinho dele E a gente vai meio que marcar o côncavo E agora a gente vem com aquele outro pincel gordinho E a gente vai tirar o excesso da ponta marrom E a gente vai vir esfumando de novo Então pra ficar mais bonito o esfumado Quanto mais na ponta do pincel você pegar Mais levezinho vai ficar esse esfumado Mais bonito vai ficar Agora eu vou pegar um pincel assim achatadinho E... E vou vir com mais um pouquinho do corretivo Pra... Enforçar esse limite da pálpebra Que a gente acabou meio que Passando a sombra e esfumando por cima E assim a sombra já fica mais segmentada também Agora eu vou usar duas cores de sombra Uma vai ser Esse laranja aqui Esse dourado aqui E eu vou utilizar o pincel de esponjinha mesmo Eu vou vir primeiro com o laranja Mais aqui no meio da pálpebra E a gente vai depositando assim E agora eu venho com o dourado também Mais aqui pra dentro E a gente vai passar assim de leve na divisória Pra não ficar aquela marcação Dá uma esfumadinha ali no meio Agora eu vou pegar um pouquinho do preto O pretinho aqui É um pretinho opaco Vai encostar bem leve Bem leve mesmo o pincel E a gente vai depositar um pouquinho aqui No cantinho externo Pra fazer um degradêzinho E agora a gente vai dar uma esfumada aqui Junto com essa sombra E leva um pouquinho o óculos assim Além de leve Não fica nada muito marcado Se precisar tu volta com a sombra colorida mais um pouco Pra ela ficar mais pigmentadinha ali Com o lápis preto Defensa daquela maleta de maquiagem que eu comprei Pra quem não viu ainda o vídeo Eu vou deixar aqui do ladinho É só clicar Ele não é muito pigmentadinho Sabe? Ele é um pouquinho mais fraco Então eu vou usar ele pra aplicar Entre os cílios superiores E daí a gente vai dar uma esfumada nele Que a minha intenção é não ter aquele delineado Sabe? Aqui no canal tem muita maquiagem no delineado Sempre com delineado Então essa é pra ser um pouco diferente É só pra dar um fundinho a mais ali pros cílios Pra ficar mais bonito Mas não é pra ter um delineado Super marcado Então a gente vai passar só aqui Pertinho da raiz dos cílios E vou fazer a mesma coisa embaixo Eu vou passar aqui na linha d'água Mas olha como ele é mais fraquinho Vai ficar bem de leve E quase não dá pra amicar E a gente vai passar da neve também Aqui entre os cílios inferiores E agora eu vou vir com um pincelzinho mais fino E bem pouquinho da sombra preta Que é só pra ajudar a dar uma esfumada A gente vai começar aqui na parte de cima Agora eu vou fazer a mesma coisa Agora eu vou vir com o pigmento da Bifame Que é uma sombra iluminadora Número 107 Ela é cheia de brilhinhos Então como a maquiagem é mais opaca As sombras são mais opacas Quase não tem brilho Então a gente vai usar ela aqui no cantinho interno Pra deixar esse brilhinho Esse branquinho mais iluminadinho aqui Que fica tão bonitinho Agora eu vou pra iluminar Abaixo da sobrancelha Eu vou usar esse branquinho aqui Que ele é opaco E vou aplicar aqui Abaixo da sobrancelha Agora já dá pra tirar a foto Tira a foto Tira a fita Fala E agora a gente vai pra máscara de cílios Eu vou usar a The Falsies da Maybelline E a Colossal também da Maybelline E eu vou passar E já volto Com a maquiagem finalizada Então gente Voltei com a maquiagem finalizada Então eu apliquei a máscara de cílios E o batom que eu tô usando É o Sisoni da Dylos Que é um nude Quem quiser pode usar um batom colorido Mas a minha ideia Era chamar mais atenção Pra sombras coloridas Então eu decidi usar esse batom nude Mas na verdade Não é tão discreto assim Porque ele é mais puxadinho pro marrom Então Então dá um contraste aí Com as sombras coloridas Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Quem gostou Clique em gostei aí Pra ajudar na divulgação Não esquece de deixar o seu comentário aqui embaixo Que eu vou ficar muito feliz em ler E responder Então até o próximo vídeo Tchau